Olá, meu nome é Lucas Catoldes, seja bem-vindo ao programa Palavras de Fé. Estamos falando sobre paciência e hoje, para finalizar o assunto, eu gostaria de falar sobre paciência nos relacionamentos. Como eu já disse, precisamos ter paciência com nós mesmos. Se nós perdemos a paciência com nós, nós acabamos entrando em uma crise. E muitas vezes, por causa de uma crise interna, os nossos relacionamentos não dão certo. Então pare e reflita. Você não está dando certo nos seus relacionamentos? Você está impaciente com as pessoas porque você está impaciente com você mesmo? Ou o problema são as pessoas em volta? O ser humano é uma máquina complexa, cheio de sentimentos, emoções, pensamentos e comportamentos. E por causa dessa complexidade, às vezes nós não entendemos o outro. Cada um tem o seu universo, cada um tem um pensamento, cada um foi criado de uma forma. E por isso temos que ter paciência com as pessoas. Não julgá-las, mas buscar entender. As pessoas em sua volta têm os seus problemas também. Então tenha paciência com elas. Quando perdemos a paciência com alguém, provavelmente vamos ferir essa pessoa. Nós temos o clássico do Chaves, que o Senhor Madruga sempre agredia ele e ele falava Ninguém tem paciência comigo. É um reflexo. Quando acaba a paciência, entra a agressão, entra a violência. Então essa é a palavra de fé que eu tenho para a sua vida hoje. Não deixe que a paciência, a falta de paciência, se torne violência na sua vida. Não deixe que a paciência, se torne a paciência, se torne a paciência, se torne a paciência.